tá vendo isso o dia inteiro vídeo em árabe e sei lá que língua ela pulou anúncio o que está acontecendo com esses bebês que ficam vendo crianças comendo miojo em árabe coreano ela é muita bava ela para você conquistar ela tem que dar tecnologia e açúcar aí ó não toma doce criança ai doce aí morreu minha mão de girar achado eu não quero não meu deus que coitosa não acabou eu dormi três horas eu também queria agradecer muito a todos os comentários que eu tô recebendo as pessoas que eu tô vendo que estão vendo tudo por um popstar tô muito feliz mesmo que eu esqueci tudo por um popstar e eu e aí ai amei vou chamar todas as minhas amigas tô muito feliz lembrando que não foi vai que o filme não fica para sempre no cinema e a gente não sabe quando que vai sair dvd quando ele vai para tv quando ele vai para sei lá o que para onde vai então vai cinema que é muito mais legal comer pipoca quentinha conversar com os amigos tá indo para a praia mas assim a gente tá indo para a praia e tá frio lá tá a mesma coisa que na minha casa por exemplo tipo assim né eu tô com esse clima na praia não botar na minha casa eu vou achar um monte de coisa na netflix né just in case lá que alguma coisa sei lá acontece e ficou bem sério finalmente ju a julia me zoa muito porque eu sempre faço uns perrengues com óculos eu nunca sei onde deixar enfim e ela sempre tá com a cordinha dela só que eu tenho essa cordinha faz muito tempo e eu sempre esqueço agora lembrei